Tudo bom, continuando a game play do Elder Ring, de onde paramos, hoje vamos em direção a mais um túmulo na montanha dos gigantes, estamos em busca de fazer a exploração de todas as áreas primeiro para depois começar a ir atrás de todos os itens do game vamos seguindo pelo canto, dessa forma evitamos algumas coisas, só tomando cuidado, por que vai ter umas mãos que podem vir para cima, mais de resto é de boa é um caminho bem tranquilo de fazer, no máximo vai ter essa mãozona, que vai subir do nada passando a cavalo, já era, vamos dar direto na entrada do túmulo, vamos lá abrir a porta, descer e ir até a graça A CIDADE NO BRASIL só mostrando a localização direitinho, e vamos lá explorar o lugar logo de inicio, vamos gastar uma chave de espada de pedra, para ter acesso a 1 item chama, proteja-me, e vamos seguindo em frente cuidado aqui, vamos ter o mesmo sistema, de levar a sombra para a luz e vamos ter alguns inimigos bem fortes no caminho também, parede ilusória tem um item na janela, mais não é nada muito importante, e o caminho acaba ali já da para escutar uma armadilha aqui perto, e é aquele mesmo padrão enquanto os inimigos, tiver com essa aura, uma sombra em volta do corpo, não vão tomar dano a partir do momento que perde isso, já conseguimos causar dano, o único problema, é que tem esses gatos no meio do caminho que é basicamente um chefe para enfrentar aqui temos que fazer o mesmo esquema ali, trazer ele para a luz primeiro espera que é o primeiro gato do dia, sempre dá merda caiu, beleza, já viu a situação como é que é aqui, o boga é embaçado aqui embaixo, temos um Lírio, 9, alguns inimigos vão descer, só tomar cuidado, e o mesmo padrão, levar para a luz e matar para quem não está precisando, não precisa fazer isso ai, é só continuar da parte do gato em frente e só voltando, para mostrar para vocês, que temos mais um Lírio para pegar e se eu tivesse vindo pela esquerda, onde eu matei o mago lá em cima, de fogo, praticamente ia descer de frente para o gato cuidado com a armadilha, só usar a Gema de Margite, já resolve o problema cuidado aqui, temos mais um mago e é isso ai, vamos seguindo em frente temos que mexer na armadilha de novo, para ela voltar para a posição original vocês vão entender para que já já mais uma chave de espada de pedra, já gastamos 2 até agora, e o motivo de voltar a armadilha para o lugar é para ela completar o chão aqui, e o selo de luz aparecer, por que se desativar a armadilha, completamente, olha o que acontece só aparece aqui, o selo, se a armadilha estiver ativada, por que vamos ter alguns inimigos aqui, com uma sombra no corpo que é interessante levar para ela, para facilitar o caramba, deu ruim, é por que estou com uma arma grande, colossal ai a armadilha sentiu a porrada, mais tá bom, cabeça de demônio e lobo, dropa das gargolas, padrão e acho que foi tudo resolvido se tiver faltando alguém, eu já elimino já já, vamos pegar o item, e ver o que que é é uma arma, só mostrando ela para vocês ai, é um grande martelo, dano esmagador, bem interessante, e é isso ai um dos itens importantes do lugar, já pegamos, vamos seguindo em frente eu deixei a armadilha desativada, vão entender depois para que não sei se tem relação com a parte debaixo aqui, tem esquema aqui, está vendo que tem um círculo, temos outro selo, que é ativado com o elevador, desce o elevador, e manda ele subir, por que é a luz vem essa parte já está feita, e ai, a proteção da porta do chefe, é esse gigante aqui, precisamos levar ele para o selo, para tirar o poder das sombras em volta do corpo dele, ai sim conseguimos matar eu tomei, e ele caiu também, a não deu para pegar, mais tá bom, batendo na cabeça dele, dá um dano da porra também e é isso ai, a porta do chefe foi liberada, é só seguir reto e dar nele, o detalhe maior, é que temos exploração ainda só que dessa vez, vou fazer o elevador descer, por que se reparar, essa luz está indo para algum lugar ela vai descer, e ativar um selo que está lá embaixo, e precisamos daquele selo ativo, vão entender o motivo também a exploração ainda não acabou, ela continua caindo aqui, antes da porta do chefe e já tem inimigo ferrado para enfrentar, ia pegar pelas costas, errei e foi tudo também, puta merda resolvido o problema, aqui temos um grande Lírio, dá para colocar mais um espírito, que utiliza o vale de túmulo no máximo, e o selo do gigante pegamos aqui, só mostrando ele, fortalece feitiços de chamas do gigante e logo aqui temos dois caminhos, que vai dar praticamente no mesmo lugar, caindo ali ou aqui, tanto faz, vai dar no mesmo corredor onde temos um problema, já temos um gato lá, só que temos outro na direita também, são dois gatos para enfrentar então é bom tomar cuidado, e pegar um de cada vez, olha o selo aqui, que mandei descer o elevador esse gato foi tranquilo, é isso que importa, e agora precisamos puxar o outro para cá tem que fazer ele usar essa habilidade ai, vou te falar, o bicho caminha lerdo em, quase parando os dois gatos, já foram eliminados, e continuamos em frente vamos subir as escadas aqui, para voltar lá, em direção a área do chefe parte boa do túmulo, dá bastante lírio, 7, 8, 9, e dá um 10 também, isso é muito bom para nós e agora, só ir direto para a porta do chefe, e enfrentar ele, para receber as recompensas e vamos lá, utilizar os buffs é o antigo herói de Zamur, padrão, já enfrentamos bastante aqui muita calma e tranquilidade, primeiro gol do dia, já caiu, e os ratinhos chatos em os ratinhos vão matar em, os bichos vão com tudo para cima, se é um boss lerdo, já tinha morrido muito mais rápido ganhamos toda a armadura de Zamur, e a espada curva dele, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima e se inscreva no canal, até a próxima